E chegando o fim do ano, as indústrias de confecção estão a todo vapor. O setor é um dos que mais empregam em Goiás com 32 mil vagas de trabalho preenchidas. Os reflexos desse crescimento também ajudam o comércio. A rádio anuncia que a melhor época nas vendas está chegando. Ótimos negócios irão ser realizados na Avenida Bernardo Saião e com certeza também aqui em Goiás. E para dar conta da demanda, o setor de confecção está a todo vapor. Algumas empresas estão contratando mais mão de obra e pagando hora extra. Para o presidente da Associação Comercial e Industrial das Confecções do Estado de Goiás, além de aumentar as vendas, o setor também movimenta o turismo de compras na capital. A cada quatro meses muda a estação, então ele tem que estar atento a essas mudanças, trabalhar uma roupa bem trabalhada, um atendimento muito bom. Então a gente está aguardando esse pessoal agora no final do ano, que vem fazer essas compras agora com antecedência, antes de chegar o Natal. Só aqui na Avenida Bernardo Saião, na região da fama, são esperados pelo menos o aumento nas vendas em 20% a mais com relação ao mesmo período do ano passado. A ideia dos comerciantes aqui é recuperar as vendas, já que novembro foi considerado um mês ruim para a moda goiana. Na tentativa de atrair o cliente, toda a criatividade é bem-vinda. A começar pela vitrine. A Elia, gerente desta loja, promete caprichar. Nós já vamos decorar a nossa loja, porque chama a atenção, né? O Natal já alegra, o pessoal empolga com a vitrine bonita, decorada, né? Já é tempo festivo, o pessoal lembra de dar presente. Atraídos já pelas expectativas de aumento das vendas, tem loja que começa a receber os clientes que fogem da correria do Natal. Quando a gente deixa muito para os dias do Natal, então assim, a correria é muito maior. Quanto mais rápido a gente correr para as lojas, é melhor para a gente mesmo, como consumidor, como cliente. Apesar da expectativa das boas vendas neste período, o desafio do setor de confecção ainda é a informalidade. Hoje a costureira, ela se forma no Senai, ela acha mais fácil ir para a informalidade do que ir para uma empresa registrar a sua carteira ali. Então se a gente não tiver o cuidado, o setor de confecção que gera a riqueza do estado de Goiás vai acabar, porque a informalidade está crescendo muito ali no entorno da rodoviária ali. Há feiras noturnas ali, 24 horas, o comércio trabalhando num horário totalmente errado.